Oi gente linda, pra quem não me conhece, eu sou a Aileen Chagas e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, gente, mostrando como que eu faço pra limpar o meu fogão, que é uma mesa de vidro. Bem, quem já tá acompanhando aqui o canal já viu que eu já postei vários vídeos falando do meu fogão d'aco que eu tenho, que eu comprei, né, e tô mostrando pra vocês. E aí me pediram pra fazer um vídeo mostrando como que eu faço a limpeza. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza e vou aproveitar também e falar algumas coisas que eu não gostei no fogão também, tá? Aí vocês vão ver no vídeo, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, já deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo também se vocês quiserem e não esquece também, gente, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, gente... Então, gente, aqui tá o meu fogão, olha como é que ele tá sujo, ó. Assim, ele ontem eu esquentei um leite e o leite ferveu e caiu. Como é um fogão de mesa de vidro, ele escorre, gente. Essa parte, eu já sabia, né, antes de comprar o fogão que isso iria acontecer. E aí, gente, o que acontece? Quando eu comprei o fogão, eu já sabia que isso iria acontecer. Vamos chamar um pouquinho pra barra. Tá bem... É... Gorduroso. Aí eu não limpei pra mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza aqui pra vocês verem. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Gente, não é muito fácil não, tá? Fogão aqui, porque essa... Tá vendo? Qualquer barrãozinho que você der, eu acho que eu já mostrei no outro vídeo. O fogão limpo. Ele mancha. Ele faz, ó... Aparece o seu dedo, a manchinha, ó. Quando você bota o dedo. Então, eu vou limpar. Como que eu faço? Tiro as trampes. Já vou até mostrar aqui o negócio nas trampes, tá? Se caso alguém... Vier fazer algum comentário negativo aqui no canal. Falando, ah, você é porca, não sei o que, porque você não limpa o fogão. Não. Desde que eu comprei o fogão, toda vez que eu utilizo o fogão, eu limpo ele. E faço aquela limpeza mais profunda, três vezes por semana. Porque final de semana eu uso o fogão um pouco. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nas trampes, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho aí. Ó. Ó, esse lado, tá vendo? Aqui, ó. Tem umas partes aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, não sei se dá pra ver aqui. Tá bem falhadinho. Mas dá uma manchinha, tá, gente? Eu já comprei várias coisas pra passar, pra tirar. Tipo, gordura. Eu não sei o que que é direito. Mas, tipo, que manchou o fogão. Aí, eu vou fazer um vídeo aqui ensinando também como que eu faço pra limpar elas. Pra vocês verem como que fica. Mas eu vou focar hoje na mesa de vidro aqui. E já vou fazer tudo junto. Mas só que eu vou fazer dois vídeos. Então, vocês têm que assistir esse vídeo. E tem que assistir o próximo vídeo do canal. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, eu tiro aqui, ó. As tromps. As tampinhas também. Tiro também isso aqui, tá? Que tá em gordura também. Tá vendo? Tão gordurado. Eu vou focar em não empanar nada disso, tá? Hoje o vídeo é sobre a mesa de vidro com molinho. Aí, gente. Eu pego uma bucha. Eu uso essa daqui, ó. Mas qualquer bucha, tá? Eu uso a outra também. É que essa aqui tá aqui na pia. Eu tenho a outra também. Eu uso também, dá certo, tá? Aí, o sabão, eu já gosto de usar o detergente transparente. Mas, ah, não tem detergente transparente. Usa qualquer um, gente. A gente tem que usar o que a gente tem em casa. Até porque a gente é pobre. E aí E aí Obrigado. Se você quiser passar mais até um pouquinho de detergente, como estava bem sujo, eu vou passar mais um pouquinho, porque está bem sujo. Agora eu comprei, gente. O que eu estava fazendo? Eu estava impondo o fogão com esse paninho aqui. Um pano igual a esse. Mas eu não gostei, aí eu comprei esse. Eu achei que esse aqui é melhor. Não sei, o pano é mais grossinho. Aí eu tenho dois, tenho esse aqui. Vai pegar o outro aqui. E tenho esse outro aqui, que está novo. Que é o pedaço desse, cortei no meio, porque eu não sou boba. E eu uso depois. Primeiro eu vou passar o pano. Essa parte do pano é bem fácil, tá vendo que limpa bem? Não fica aquilo garrado, sabão, não. E olha que eu usei detergente, hein? Meu outro fogão era aquele fogão normal. Sem ser a mesa de vidro. Aí, às vezes, eu lavava, limpava, passava o paninho assim. Aí já passava aqui, já não dava pra passar do outro lado. Porque hoje o pano já estava cheio de sabão. Esse aqui tem essa parte que é boa. Aí eu limpo aqui, ó. Esse fogão, gente, é muito bom. Eu estou gostando muito dele. Só essa parte das trampes, né? Que é o... Que aqui é trampo nesse fogão. Que é essa parte aqui, né? Que o pessoal do outro fogão é... Gente, sumiu da minha cabeça, mano. Mas vocês se lembram o que que é, tá? Eu... Não gostei muito por causa dessas partes de gordura. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouquinho. Calma aí. Aí vocês estão vendo aqui, ó. O pano. Ele seca bem rápido a mesa de vidro. Aqui também, gente, nessa partezinha aqui, ó. Agarra também, ó. Você tem que limpar bem. Senão agarra tudo aqui atrás. E essa parte também, quem faz leite, usa muito leite, coisa que entorna, ele agarra tudo aqui, ó. É ruim também essa parte. Mas tirando isso, não tenho nada a falar mal do fogão. Estou amando usar o fogão. Eu amo. Eu olhei antes de comprar. Pesquisei. Então não foi uma coisa assim, ah, comprei e agora estou arrependida. Não, nada disso. Eu pesquisei muito antes de comprar esse fogão. Ó. Tá vendo aqui, ó? Como é que tá? Não tá parecendo fogão limpo, né, gente? Pra mim, não tá. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o pano novamente. Vou lavar o pano. Lavar mesmo. Tirar toda a sujeira do pano, toda aquela aguinha branca que sai e vou passar de novo no fogão. Aqui, ó. Voltei com o paninho molhado. Vou passar mais uma vez. Aí agora, gente, eu já passo esse pano aqui e pego o seco e já vou passando nele. Hum. Tá vendo? Então, gente, tá aí o fogão. Olha a mesa de vidro como está limpinha. Olha. Aqui, ó. Fica um pouquinho ainda marcadinho. Ver se vocês estão dando pra ver aqui, ó. Porque molha aqui e aqui demora pra secar um pouquinho. Fica um pouquinho de água aqui. Mas depois é só passar mais o paninho de novo e fica limpinha. Aí vocês estão vendo, ó. Tá super limpinho. Sem mancha o fogão. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto